Música Oi gente, bom dia, acordei, estamos indo pra Milão hoje Gente, meu look do dia é blusa, taquitas moda, leg do braço, tênis, mizuno, confortável, é o mesmo que eu viajei, bolsa Angélica Moretti, chapéu Angélica Moretti, óculos Eric Moretti, maravilhoso gente, partiu Milano, vamos conhecer essa cidade! Partiu Milano, partiu Milano, finalmente, até o chão, na Versace, pá! Caminho de Milano, minha filha, Eric, Angélica, estamos andando a Milano, finalmente, adeus Missagre! Música Estamos aqui, no pedágio da Anguera, pra entrar na Dom Pedro, pra gente ir pra São Paulo Ok, então tem telepas, que é o sem parar, dois dos telepas sem parar, depois carta, cartão que compra não sei aonde, depois caça, self-service, e a outra caixa normal O que que é cartão de crédito, né? O que que é isso? Essa daqui, caça, self-service, e agora a gente vai ver, descobrir juntos Tanta vez eu dou dinheiro do Brasil, a monedinha, aí aquela fila traz pão, pão, e não passa, não passa, até achar italiano E quando acontece que ela não alcança a mão, então ela desce do carro Ah, se não, eu ponho passo direto, pão, deixa tudo aí, pão Como passo direto? Eu nem pego o troco Olha, olha, essa daqui que é o Brasil Que é de 300 euros aí, né? 300 centésimos Dai, cretino de merda, vai Ok, assim, papapá Tá lá É 1,70 moedas aqui Gente, uma emoção que só... Vai, vai, vai aqui agora Porque estamos entrando em Milano, olha a prata Maravilhosa Gente, aqui é Milano E como vocês podem ver, os carros ficam parados na rua porque não tem estacionamento Então, tem alguns, tem alguns, só que é difícil E é muito caro, gente, viu? Tudo na rua, então No Brasil já é caro, aqui é pior ainda Então fica tudo na rua, até Ferrari, Mercedes, você vem pelas ruas, assim, a noite toda, assim Com janela aberta Como é, Eric? Ah, pode acontecer de ter uma Ferrari com a janela velha Bucati, Maserati, Matheus, a nossa Bucati Do eu veristandica? Tchau. Como você está? Tchau, tchau. Good day. roda loja é essa grita e que eu grito vai aqui gente chegamos em milano carro e agora vamos também da loja conhecer que loja é gente eu fico andando e tal eu quero falar tchau para as pessoas adoro gente adoro adoro falar oi pessoas e que eu tô falando italiano agora olha tô encontrando uma italiana vou falar com ela meu deus tchau tchau tudo bem como está aí como está então chegamos na loja e stefani essa é a loja e negócio o que está aqui é muito curioso como entrar deixa eu abrir posso abrir vai Vasco! Me comprar um vasco! Escadas, escadas, escadas Finalmente Encontro Tchau Lari, você não veio Mas tem tu aqui Maravilhosa! Larissa na loja, olha Gente, aqui é um salão Da Itália E olha, francesinha, cadê? Qual que é a francesinha? Fresh 45 euros, gente 60 60 50, 75 Então, gente, chegamos aqui no ponto Onde vamos pegar esse bondinho Que tá chegando Até entrar a FS E aqui é o Metropole Aqui tem os desfiles Dolce Cabana Então, quando é a Fashion Week Fica tudo, 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 tudo parado E um monte de modelos, modelas, jornalistas, televisão Com todo mundo aqui E agora entramos no bondinho Entramos no bondinho Vai, Stephanie Como é que tem o McDonald's? Como é? Tem um McDonald's O que? O McDonald's, a primeira coisa que a gente veio. Se eu não, eu não vou ver com esse nome. Gente, tô chocada com a beleza dessa cidade. É linda, gente, linda, minha irmã. Tô encantada. Chegamos, gente. Em Centrale. Gente, a Angélica falou assim que aqui tem que ser igual no Brasil. Andar com a bolsa, como? Assim. Senão, é roubado. O que é isso? Do de vidro. O palazzo do trabalho. O prez do trabalho. Do de vidro. É esse. Gente, chegamos na escola que o Eric fez, do ensino médio, que é aqui na Itália há cinco anos, porque, como que eu vou explicar, é junto com o técnico. No Brasil, a gente não é obrigado a fazer um técnico pra ter uma profissão. Aqui na Itália, você faz cinco anos, tipo, três anos de ensino médio, e dois, um técnico que te prepara no mercado de trabalho. Então, o Eric pode... Sim, só que é tudo junto. Só que é tudo junto, e ele não pode falar assim, eu não quero fazer esses dois anos. Tem que fazer, senão ele não conclui o ensino médio. E aí, dentro dessa escola, tem a igreja, e a gente veio visitar. Mostra. Essa é a igreja, gente. Por lá é uma das entradas, e depois tem a outra que a gente vai ver. O que achou esta? Linda igreja, gente. Maravilhosa. Berlusconi também estudou aqui. Minha lancha! Minha lancha! Vai lá, vai lá que passava. C'era foto. Stazione centrale. Scala da rolanci. Primeira vez no metro, pegava o metro. Primeira vez no metro, até o Duomo. E o Duomo, até o chão. Tchau, tchau. Oi gente, Mika, pra você essa Isso aqui é exclusivo pra você, né Mika Aí vem aqui com a moedinha Que eu acho, deixa eu ver se eu sei onde é Aqui, abre a cavetinha Assim, coloca a moeda aqui E subo com ela Aí vai cair E aperto o meia Sete E a máquina vai pegar Um sonho que se realiza Chegamos em Duomo Um sonho que agora é realidade Olha lá Olha a Stephanie Maravilhoso gente, olha que belíssimo Milano Uh, la Stephanie, chegamos Maravilhoso Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Calma Tô, se ficou alguma boa Chegamos gente No, no Grazie Grazie Ah, grazie 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 Obrigado Cô la moneta, moneta Non cô il portafoglio raga Saqueira? No No, veramente Grazie Maravilhoso Chegamos Duomo Todo mundo olhando gente Vida louca Gente, a única coisa chata de Milano Assim aqui, pelo menos que eu vi É os pendientes É muito Fica pedindo moeda Fica vendendo isso daqui sem a gente querer Vocês viram que tem a MD1 Então Não gostei disso Porque é igual ao 13 de maio Olha a minha mãe Mas enfim Sua mãe tá lì No telefone Non sei com quem E aqui, gente Uomo Duomo Uhul Vamos lá Na fila con a Jack Palazzo Reale É o primeiro palazzo Do governo de Milano E lá tem uns museus Museus Museu del Novecento Duomo Gente, entrei Duomo É maravilhoso Olha isso Aqui onde confessa É linda Belíssima É belíssima, gente É rica em detalhes É lindo de ver Olha Queria que todos vocês estivessem aqui, gente Pra apreciar isso E ter essa vivência De visitar o Duomo É maravilhoso Então, gente, estamos aqui em Milano E é maravilhoso E é maravilhoso Duomo Maravilhoso Sem palavras Sem palavras Sem palavras Faltou todos vocês aqui Queremos vocês aqui Vem agora Vem todos É emocionante Tô na Itália, gente Milano Gente, é o corpo mesmo De uma pessoa Gente, aqui sobe pra ir lá em cima Do Duomo Mas a gente não vai Porque tá muito calor E hoje não Quem sabe nesses 15 dias Que eu estiver aqui Gente, vim comprar uma lembrancinha Pra mim guardar de recordação Desse momento Inesquecível Eu vou comprar uma bolinha Assim Que vem Duomo dentro Que é 5 euros E eu acho que é uma pulseirinha também Mas tô vendo qual eu compro Esse daqui é o Duomo Vocês podem ver que ele forma uma cruz Na estrutura dele em cima Sim, em cima forma uma cruz Infelizmente não podemos subir Porque o moço falou Tá muito quente Então não quis Tipo, recomendou pra nós não ir Olha aqui Ó Tá suando demais A gente veio muito tarde Mas a gente vai voltar Porque eu tenho ainda 14 dias 10 dias Então dá pra voltar E em cima E em cima tem a Madonnina De ouro Que é tudo de ouro Gente, eu vou falar italiano com a moça Nossa, vamos ver como vai ser Gente, consegui Primeira compra Estamos entrando na galeria Vittorio Emanuele II Onde se concentra a maioria das marcas Louis Vuitton Armani Versace Tudo Enfim Olha aqui Lá no meio Stephanie Estou mais emocionada com isso Mentira, gente E atrás o Duomo Essa é a galeria Essa é a galeria E aí Vai ter o Duomo E aí 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 Estamos na Versace, maravilhosa! Até o chão, na Versace! Gente, Versace! Versace aqui atrás! Gente, Zeporvas, olha onde a gente tá! Até o chão! Gente, a Prada, a Prada, Louis Vuitton! Maravilhoso! Gente, eu tenho que rodar três vezes pra eu voltar sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aquele lá é o teatro mais famoso, um dos teatros mais famosos do mundo, o teatro alla Scala, a Banca Comerciale Italiana, Banco Comerciale Italiana. Esse daqui é o Comune de Milano, Prefeitura de Milano. Gente, que calor! Queria tomar banho aqui, mas não vai. Cin-cin, bem-vinda na Itália. Oi, gente! Já demos volta em tudo que vocês já viram. Agora estamos em um restaurante pra Francesco, e eu vou falar sobre a minha compra. A primeira compra em italiano. Porque eu comprei falando italiano, como vocês viram. E agora eu vou abrir pra vocês verem, mas eu não sei como é. Abri. É uma pizza vegetariana. É. E depois sempre... Obrigada. Gente, olha o que eu comprei também. Maravilhoso, gente. Ó, a chacoalha e fica toda assim. PIZZA MARGHERITA. No Brasil eu tenho que dividir esse pedaço com umas quatro, cinco pessoas. Aqui eu como uma chacoalha. Maravilhoso. Acabamos de almoçar a pizza, e agora? Vamos comer um mac. Chacoalha. Chacoalha italiana. É demais. É uma das docerias mais famosas, conhecidas do mundo inteiro da Itália. E... Gente, é demais. Então agora a gente tá cheio, não podemos comer uma coisa dessa. Mas olha, olha, olha que maravilha. O chacoalha. Olha, olha, olha só. Acabamos o almoço no restaurante. É. Agora a Ferrari. Furla. Mais uma perseguição. Olha o que eu acho. Brasil! Até aqui eu penso nesse Brasil. Mentira, gente. Olha, maravilhoso o Brasil. Em todo lugar a gente acha um brasileiro. Pegamos o metrô. Falamos já pro Duomo, pra tudo. E agora estamos aqui em Porta Venecia. Pra tomar o meu primeiro gelato. E depois vamos na Apple Store. Dai. ن 500 reais. Merda. É bom. Gelato italiano? Pistaca e limone. Pistaca... limão limone abacaxi e aqui stracciatelle e bacio Voltamos no carozeiro, gente Gente, compramos o meu IP Vamos comprar agora E agora a GoPro Quanto? 32 GB Qual que é o mais? Mas é pouco É, sim 64 GB Vai bem, grazie Gente Que shopping é esse? Saímos de Milano, voltamos Apple, Media World E olha aqui, GoPro Com memória de 64 GB Gente Que shopping foi esse? Achamos tudo, iPad e a GoPro Maravilhoso, olha Não acredito até agora Depois vou contar tudo pra vocês Vai, fala tchau Tchau, tchau Vamo ver, o YouTube agora vai estourar Gente, vai estourar Tchau 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 Tchau